Vou comprar dois automóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou comprar mais dois imóveis, um pra mim, outro pra ti. Mas isso não constrói nada, porque o que você precisa não se pode comprar. Porque o que você precisa não se encontra num bar. Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular. Eu sou teimoso, eu vou comprar. Dois automóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou comprar mais dois imóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou jogar toda a esperança numa conta de poumança, pra você gostar de mim. Mas isso não constrói nada. Porque o que você precisa não se pode comprar. Porque o que você precisa não se encontra num bar. Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular. Eu sou teimoso, eu vou comprar. Dois automóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou comprar mais dois imóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou levar você pra copa. Vou levar você pra copa, vou te mostrar toda a Europa, pra você gostar de mim. Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular. Porque o que você precisa não se encontra num bar. Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular. Eu sou teimoso, eu sou teimoso, eu vou comprar. Dois automóveis, um pra mim, outro pra ti. Vou comprar mais dois imóveis, um pra mim, outro pra ti. Dois automóveis, um pra mim, outro pra mim, outro pra mim. Dois automóveis, um pra mim, outro pra mim, outro pra mim.